Então, como é que surgiu esse projeto? O projeto de Norá, de Carvalho, uma peça para a Piana Quatro Mãos, que acabou virando três peças para a Piana Quatro Mãos, surgiu a partir da minha percepção da falta de um repertório que fosse composto por mulheres, especialmente mulheres brasileiras, dentro do repertório do curso de bacharelado em piano da Universidade do Estado de Santa Catarina, o DESC, bem como em todos os outros currículos que a gente vê no curso de piano erudito, tanto nas disciplinas práticas de instrumento, quanto nas teóricas que a gente tem, como a história da música, teoria e análise musical. Então, partindo da percepção dessa falta, eu convidei o meu colega, o Benjamin, para a gente escrever uma proposta no edital de Blanc 2021, uma proposta a quatro mãos, que desse um pouco de visibilidade, desse luz para esse escopo que é tão pouco explorado. Então, através das pesquisas que a gente fez, a gente encontrou o site do CDMC, que é a Coordenação de Documentação de Música Contemporânea da Universidade de Campinas, e foi aí que a gente descobriu a peça Você Disse, da Dinorah de Carvalho, que nasceu em 1895, morreu em 1980. E essa peça não tinha lugar nenhum, nenhuma partitura, nenhuma gravação disponível que a gente pudesse acessar antes de escrever esse projeto. Então, isso, de certa forma, dava sentido para o critério de ineditismo que a gente buscava, que era um grande argumento do nosso projeto, mas também resultou com que a inscrição que a gente fez ocorresse sem um contato prévio com esse material. Então, até a data de fechamento, a gente não conseguiu que o contato mandasse essas partituras e que a gente tivesse uma notícia sobre elas. Então, após a gente ter inscrito e o projeto ter sido aprovado, o nosso contato, que foi com o professor Flávio Cardoso, da Unicamp, que pesquisa a obra da Dinorah há um bom tempo, mostrou para a gente que essa peça estava incompleta. Ela tinha apenas a parte do primeiro piano. Então, isso, a princípio, inviabilizou o nosso projeto e a gente teve que buscar outras alternativas para realizar ele. Então, a gente buscou no site do Repertório Pianístico da América Latina, que é coordenado pela professora Cristina Caparelli-Guelling, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E a gente entrou também em contato com a pianista Maria Tereza Madeira, com as professoras Maria Bernadette Castelan Povos e Thaís Lopes Nicolau, da UDESC, que têm experiência, respectivamente, com Piana Quatro Irmãos e Música Contemporânea. E também com a professora da UDESC e compositora Lourdes Giuselli da Rocha Saraiva. A solução que a gente encontrou, no fim, foi através do contato com o pianista e coordenador do Instituto Piano Brasileiro, um grande projeto que a gente tem aqui no Brasil, para a recuperação e conservação da memória do piano no Brasil, o Alexandre Dias. E a gente conseguiu, com o Alexandre, uma coletânea que tinha 34 obras de 12 compositoras brasileiras para a Piana Quatro Irmãos. Em sua maioria eram peças didáticas. Para o professor tocar a parte do segundo piano e para o aluno tocar a parte do primeiro piano. Então, entre essas obras, a gente escolheu 4 peças de 4 compositoras para a Piana Quatro Irmãos. Esse ia ser o nome do projeto. E a gente propôs esse novo projeto para a coordenação do edital, que não foi aceito, porque a gente precisava cumprir com a proposta inicial. Então, o que a gente pensou? A partir disso, a gente precisou retomar o contato, essa ponte com a coordenação de documentação de música contemporânea, o CDMC da Unicamp. E o Flávio colocou a gente em contato com essa pessoa maravilhosa, que foi o Vitor, o Vitor Alves de Melo Lopes, que é bolsista do CDMC. E ele também é estudante do bacharelado em piano da Unicamp. E o Vitor tem realizado uma pesquisa e também performance da obra da Dinorah. Então, o Vitor, depois de a gente ter conversado bastante, ele sugeriu uma colaboração dele para o projeto. Então, como ele também trabalha com composição, ele propôs para a gente uma revisão e uma reconstituição por conjectura da peça, você disse. Então, depois de ele e o Flávio terem feito outra busca no acervo do CDMC, eles encontraram a parte A do segundo piano dessa peça, você disse, porque a gente tinha só a parte A e a parte B do primeiro piano. E eles também encontraram outras duas peças que são para piano solo. Então, essas três peças foram consideradas pelo Vitor nesse trabalho de pesquisa como parte de uma suíte em função de quatro fatores que elas tinham em comum. Então, o primeiro fator é que elas estavam no mesmo manuscrito. O segundo fator é que são todas peças infantis. O terceiro é que elas foram compostas exatamente nesse mesmo período de fevereiro de 1956. E o quarto é que são todas as melodias populares que Ednorá coletou em Minas Gerais. Então, dessa forma, o nosso projeto está seguindo a proposta inicial da Você Disse, da gente fazer uma gravação da Você Disse, uma gravação inédita, elaboração de uma interpretação, né? E a gente ainda agregou duas outras composições inéditas e a participação de uma terceira e importantíssima pessoa, que foi o Vitor. Após o desenvolvimento desses arranjos e do início dos ensaios entre o Benjamin e eu, a gente percebeu que o processo de desenvolvimento da interpretação tinha muito para contribuir com a revisão dos arranjos. Então, esses arranjos têm recebido intervenções nossas e eles também geraram uma segunda versão dos mesmos, dos arranjos do Vitor, né? Ou seja, o resultado das nossas gravações é uma colaboração entre a Gênese, que é a composição não acabada da Dinorá, mais dois processos de metamorfose, a reconstituição por conjectura do Vitor e a revisão desse material advinda da dinâmica do nosso ensaio e do nosso processo interpretativo. Dinorá de Carvalho nasceu na cidade de Uberaba, em Minas Gerais, no dia 1º de junho de 1895. Só que o dia do nascimento dela sempre foi incerto, porque a própria Dinorá não tinha muito interesse em revelar a sua idade. Ela disse uma vez, inclusive, que artista não tem idade. O nome de batismo dela era Dinorá, com H, Contígio de Carvalho. Ela era filha de Vicente Contígio e Júlia Contígio de Carvalho. E o nome artístico que ela escolheu para a vida foi Dinorá, sem o H, com um acento no A, de Carvalho. E o seu primeiro contato com a música foi através do pai dela, que era uma música amador. E após essa primeira introdução com o pai dela, ela começa da Piano Conservatório Dramático e Musical de São Paulo, em 1906, com 10 ou 11 anos, onde ela também foi colega com Mário de Andrade. As suas primeiras composições, que datam de 1912, elas eram incluídas nos seus recitais. Entre elas, um exemplo é a Serenata ao ar, uma valsa, que teria sido sua primeira composição. Nessa época, ela também improvisou um noturno, dentro do seu restauro, na cidade de Campinas. Então, aos 21 anos, no ano de 1916, a Dinorá se forma no conservatório. E em 1921, no início desse ano, ela viaja para Paris para estudar com o famosíssimo pianista Isidore Philippe, através de uma bolsa de estudos que o governo de Minas Gerais concedeu para ela, em função da fama que ela estava tendo como concertista. E mesmo que ela tenha se dedicado quase que majoritariamente ao piano durante todos os seus estudos em Paris, ao chegar no Brasil em 1924, a Dinorá apresentou uma obra chamada Sertaneja. E sabe-se que também em Paris ela compôs outra peça chamada Reverie. E o Mário de Andrade, que estava presente quando primeiro apresentou a obra Sertaneja, escreveu para um jornal da época. Entre eles, Dinorá de Cavalho, em Sertaneja, está nitidamente dentro do experimentalismo sinfônico atual. Mais corajosa, mais generosamente moça, mesmo, com melodia mais longa e mais incontestavelmente nacional. E incentivada ainda por Mário de Andrade, a Dinorá começa a ter aula de composição com o Lamberto Baldi, que também foi professor do Camargo Anet. No ano de 1938, a Dinorá se casou com um dos seus admiradores, o José Joaquim Bittencourt Muricy. Imagina-se que esse casamento tardio, ela tinha 43 anos, esteja relacionado com o fato de que a Dinorá, desde cedo na vida dela, quis focar grande parte do tempo que ela tinha para a música. Então, ela deixou esses detalhes da vida social, detalhes mais particulares da sua vida, inicialmente por conta da sua família, e depois de ter se casado, esses assuntos ficaram à carga do seu marido. E além de compositora e intérprete, a Dinorá também teve outros papéis, como o de crítica musical, professora de piano e acadêmica, tendo sido a primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Música e uma das fundadoras da Orquestra Feminina de São Paulo. A produção da Dinorá tem, nas suas obras iniciais, um caráter bem nacionalista, fortemente influenciado pela música folclórica brasileira, e que, entretanto, nas últimas obras dela, passou a ser um estilo mais moderno, atonal e serial. Então, no seu catálogo de obras, publicado em 1977, a sua obra está estimada em 169 partituras, divididas entre peças para piano solo, canções para canto e piano, coro a capela, orquestra sinfônica, peças cênicas, entre outros. E durante sua vida, a Dinorá recebeu diversas condecorações, como intérprete e compositora. Sobre a influência cultural e de intérprete, a ação dela como intérprete, ela recebeu três medalhas culturais, uma delas sendo a Princesa Leopoldina, e, como compositora, ela recebeu o prêmio de melhor obra de câmera, que foi lhe concedido pela Associação Paulista de Críticos da Arte três vezes, em 1969, 71 e 75. A Dinorá faleceu em 1980, um pouco antes de completar os 85 anos. Eu me chamo Vitor Alves, sou aluno de piano erudito aqui na Unicamp, sou da graduação, e eu faço pesquisa com a Dinorá de Carvalho. A pesquisa que eu desenvolvi, focando na área de piano erudito dela, ela tem várias composições, e ainda não se sabe direito, quantas delas existem, então eu meio que revisei o catálogo, revisei o acervo dela que possuímos aqui na Unicamp, na Coordenação de Documentação de Música Contemporânea, e nessa minha pesquisa, eu acabei encontrando três músicas dela que não estavam no catálogo, e eu acabei desenvolvendo uma edição crítica dessas músicas, juntamente com algumas performances que eu desenvolvi durante minhas aulas de piano aqui na faculdade. Então, eu acabei me aprofundando um pouco na linguagem composicional dela, que é uma compositora modernista, tem várias questões da harmonia que ela utiliza, que são muito específicas, e justamente pelo caráter especial que essas músicas têm, eu acabei entrando nesse projeto junto com a Amanda e com o Benjamim. E nesse trabalho de fazer tanto a performance quanto as edições, eu tive a orientação pela iniciação científica do professor Tadeu Taffarello, e na área da performance musical do meu professor de piano, Alexandre Zamit. Então, eles me ajudaram bastante a desenvolver algumas percepções sobre o que eu deveria melhorar nessas peças, e acabei criando esse trabalho muito especial, tanto que o projeto chegou até o CDMC, que é a Coordenação de Documentação de Música Contemporânea, e o Tadeu logo me avisou que tinham pianistas que precisavam de ajuda com algumas músicas da Ednorá. E como eu já estava meio nesse assunto, veio a se relacionar junto com a minha pesquisa. No meu projeto de pesquisa, chamado Levantamento de Músicas para Piano Solo da coleção Ednorá de Carvalho do Acervo CDMC, eu fiz basicamente o levantamento de todas as músicas da Ednorá, que existiam aqui na Unicamp, então eu sabia muito bem quais materiais a gente possuía e quais materiais a gente deveria buscar. Então, quando vieram me perguntar sobre a música para Piano Solo da Ednorá, eu tive que dizer que a música estava incompleta, porque eu acabei checando os arquivos anteriormente na minha pesquisa e havia apenas uma página incompleta. E aí eu lembrei que o compositor que eu pesquiso junto com a Ednorá foi o seu aluno chamado Siegfried Schmidt. Algumas músicas a Ednorá deixou incompleta, ou muitas vezes as músicas acabavam sendo desgastadas com o tempo e ficavam com peças faltando, assim como às vezes a música se perdia com o tempo. E foi graças ao trabalho de Siegfried que algumas músicas permaneceram. Igual dessas três músicas que eu toquei agora há pouco, Canção do Berço, Pregão e Prece, foi graças ao trabalho dele que elas foram preservadas. E eu acabei lembrando que muitas vezes foi Siegfried quem completou essas músicas, respeitando todos os critérios estabelecidos para tentar ser o mais fiel possível à linguagem originada de Ednorá. Como ele era aluno dela e também tinha o hábito de tocar as músicas dela, ele sabia um pouco de que maneira seria a mais propícia para poder finalizar essas obras. Então eu pensei e propus que eu tentasse completar a obra faltante, que é a música Você Diz para Pena Quatro Mãos. 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 Só que ela está incompleta. A gente aqui só possui a parte do aluno, que seria o piano primeiro, o primeiro piano. Tem essa melodia que está a caneta, papel meio deteriorado, e a lápis tem algum rascunho de uma parte B. Tem algumas rasuras. Está incompleto, não tem coisas no verso da página. Esse outro documento também da Dinorah já está um pouco mais completo e parece que veio de um caderninho de composições rascunhadas dela. Aqui temos as músicas Roda das Flores, aqui temos as músicas Roda das Flores, Bate-Bate, todas são de Minas Gerais. E por sorte a gente encontrou a Você Disse com a parte de Pena 2 completa. Porém, não existe parte B da música. Então, com a existência de uma parte B escrita lápis, um pouco rasurada até, mas comprovadamente diferente da parte A da música, a gente teve a percepção de talvez completar essa música utilizando o acompanhamento original da Dinorah, que está presente nesse documento aqui. Aqui é o que você disse. As partes são exatamente iguais, porém, só essa aqui possui o acompanhamento que é feito para o professor tocar com o aluno. Então, pensou-se em completar essa música, já tendo a parte de Pena 2 no agudo completa, tem o trabalho de tentar reconstruir o que seria uma parte B do acompanhamento de Você Disse, para que se adeque a parte B do primeiro piano da música. E para esse processo funcionar direito, pensou-se em utilizar a reconstituição por conjectura aos mesmos baldes que o compositor Sigrid Schmidt fez para preservar algumas obras da Dinorah, e que também o meu orientador Tadeu e o professor Flávio Carvalho fizeram para reconstituir o interlúdio do Salmo o bom pastor da Dinorah. Além disso, também foi pensada a hipótese de criar uma arranjos para Pena 4 Mãos das duas outras músicas que estavam unidas ao manuscrito original de Você Disse, que seriam as músicas Roda das Flores e Bate Bate. E tem alguns indícios para que essas músicas sejam parte de uma suíte, porque são músicas infantis, todas estão na mesma tonalidade, inclusive estão na mesma fórmula de compasso, sendo músicas binárias. Imagino que talvez fizessem parte de uma música de multi-movimentos em que os aluninhos tocavam inicialmente apenas as músicas mais fáceis da coleção e ao final do recital tocariam junto com a professora de Dinorah de Carvalho a música Você Disse, que teria uma parte para o professor e para o aluno. Sobre o processo que eu utilizei para reconstituir a composição Você Disse, é uma espécie de composição que se utiliza dos materiais originais do compositor para respaldar a criação de novos conteúdos para completar a música. Então, a reconstituição por conjectura busca entender como é que o compositor utiliza a linguagem harmônica, rítmica, melódica de forma a ser o mais fiel possível para tentar preencher as lacunas que muitas vezes ocorrem quando as músicas são perdidas ou rasgadas. Os materiais musicais antigos são muito valiosos e também bastante prejudicados por questões naturais. São os papéis. Então, qualquer coisinha já acaba destruindo eles. Então, para respeitar um pouco o trabalho com a de Loire, foi feita uma análise do arconformamento original que ela criou para você, Disse, tentando entender de que maneira ela usou o ritmo da música, como é que ela usou a harmonia e onde é que ela encaixou alguns trejeitos especiais que são presentes muito nas músicas dela, que são algumas coisinhas bem sarcásticas ou irônicas no formato de notinhas curtas e formas cromáticas. também outra coisa que eu busquei fazer para essa reconstituição foi respeitar a dicotomia que existia entre a parte do piano 1, que é para o aluno, e a parte do piano 2, que é para o professor, que seria trazer um lado um pouco mais dificultado para o acompanhamento em relação à melodia. Juntamente ao manuscrito da Você Disse, também estavam curtidas duas músicas da Dianora, que eu mencionei anteriormente, que eram A Roda das Flores e a música Bate-Bate. Então eu propus ao Benjamim e à Amanda que eu poderia criar arranjos para A Pena Quatro Mãos para que se criassem três obras que fossem para os dois tocarem, juntamente com a Você Disse. Ou seja, a reconstituição por conjectura foi feita para Você Disse, que estava incompleta, só que outro trabalho foi feito para as outras duas músicas. Bate-Bate e Roda das Flores foram recriadas para arranjos a quatro mãos. E os primeiros que eu escolhi para recriar esses arranjos foram respeitar a linguagem da Dinorah, utilizando elementos que estavam contidos em outras músicas dela. Então teve um trabalho de retornar aos manuscritos originais e também encontrar novas percepções de como ela poderia transformar essa música a quatro mãos. Porém, no caso específico desses arranjos, é mais uma questão de escolha artística de quem está criando esses arranjos. Então, a gente nunca poderia saber de que forma a Dinorah teria escrito essas músicas para apenas quatro mãos. De frente da Você Disse, que já tinha um acompanhamento escrito pela própria Dinorah. no caso da Bate-Bate, Rola das Flores, eu tive a liberdade de saber de que forma eu poderia trabalhar com elas. E também foi uma ótima surpresa saber que a Amanda e o Benjamin tinham também ideias para melhorar ainda mais esses arranjos que eu criei juntamente com a própria interpretação das músicas. Por exemplo, a gente pode fazer aqui um tenuto, a gente pode fazer tipo e aí e aí como você tinha de tonos a gente faz um toque menos legado a gente estava botando muito pedal legal, né? Sim, fica meio poluíta, né? É, o contato ficou legal. Dá para fazer também um legado de duas notas, né? Como a gente ia fazer aqui, mas ele cantou a escolha. Pode ficar demais também. Eu prefiro até porque a mão esquerda está fazendo diferente dessa parte que está fazendo a mão do palombo, eu acho que e aí é mais um contraste assim, né? Que vai ter. Vai ter estacato, mas vai ter essa legal, né? Essa sovrezinha, né? Ah, não esquece de ficar aí, né? Você topa o outro. cara, a gente podia conversar ele sobre a articulação, né? Por exemplo, aqui podia muito ser uma frase só. Aham. Tipo, um legado só, né? Sim. É, com certeza. Mas aí tem que ver com ele. Ela escreveu isso? Se ela escreveu isso, então ela tinha algum propósito com isso. Talvez a peça fosse para estudar a separação entre... O gesto. O gesto, é. Fazer, tipo, até essa nota, aí um daqui até aqui. Aham. Tá, então a gente vou. Não, mas aí a gente vai... A gente está, tipo, deslocando para cá, daí, né? Sim. porque tem que ver que a frase vai até aí, né? Sim, sim, sim. Porque faz sentido aqui. Faz. Mas eu não sei se faz tanto sentido aqui. Até aqui eu faria... Também, acho que daria até para fazer. Me juntar também. Eu gosto... É, vamos melhorar as hipóteses. Então, juntar do segundo para o terceiro. Tá. repensar o acento mais na segunda nota do grupo de colcheia. Na segunda? É. Como se fosse começar ali e terminou. Não vai acentuar, né? Não vai acentuar, mas... Mas pensar uma melodia A CIDADE NO BRASIL 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 MÁS Tentando um diálogo Ok, você escreveu isso Mas achei que isso seria interessante também E construímos Através de um diálogo É ok Tu arranjou Compose A gente é um performance Mas como uma coisa tá nascendo ainda A gente achou interessante Fazermos isso juntos Amém. 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 Amém.